Como que você pode fazer o processo para estar fazendo colagem de fotos aqui no seu Redmi 10A? Vamos lá! Primeiramente você acessa aqui a sua galeria Após acessar a sua galeria você vem, clica em alguma foto Vem aqui nesses três tracinhos e procura a opção de colagem Vamos ver aqui, redominar, Google Lens Deixa eu estar voltando Deixa eu sair daqui Vim para essa área aqui e clicar Tá? Aparece aqui Você entra aqui na área de fotos, não clica em nenhuma foto Clica nos três tracinhos e aparece a opção de colagem Clica na opção de colagem e você vai selecionar duas fotos Eu vou colocar essas duas fotos aqui Vou clicar aqui Certo? Permitir e pronto Tá aí, eu posso estar editando as fotos se eu quiser Vou fazer o processinho para estar mexendo elas, caso eu queira E tem algumas opções Aqui é a área de poster A área de poster tem vários posters que você pode estar utilizando para fazer esse processo De colagem, como vocês podem estar vendo aí Tem vários que você pode estar utilizando Tem a área de low hold aqui também que você pode estar utilizando Funciona da seguinte forma aqui Tem uma grande variação de processo de fotos Tá? Também tem aí como você fazer rolo de filme Que é bem Bem interessante também A questão de rolo de filme Tem esse processo também Aí quando você tiver um finalizado Você clica em salvar Aqui em cima do jeito que você achar melhor E pronto Dessa forma você faz uma colagem aqui no seu Redmi 10A Tá? Deixa esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aqui o like E se inscreve no canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e fui!